Salve, pessoal! Vamos lá, então, começar aqui a mais uma análise. Não se esqueça aí, antes de mais nada, aperta esse botãozinho do like aqui, esse botãozinho que tá azul aqui, ó, agora ali. E aí, se você não tá inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo análise do Bitcoin e do mercado, assim, geral, tá? Caras, o que tá acontecendo aqui primeiro no Bitcoin, né? A gente teve ontem, né, o Bitcoin, ele... Um aumento do Pinterest grande, né, inclusive nessa região que eu comentei pra vocês. Então, eu comentei o que que aconteceu primeiro aqui, ó, por exemplo, nessa zoninha aqui, ó, nessa região que a gente teve esse aumento de open interest grande. Foi exatamente nesse candlezinho aqui, né? Então, só que não dá pra querer se apavorar. O Bitcoin teria que perder a região dos 35 mil ali, 500, né, que foi o que não aconteceu. Ele fez aqui, tá, uma tentativa. Não aconteceu, ele acabou rompendo os 35 mil dólares pra cima, né? Então, quando isso aconteceu, eu vi que, opa, agora, né, realmente, potencialmente vai buscar aqui liquidez mais acima que tem liquidez do Bitcoin, ainda, inclusive, próximo ali dos 36 mil dólares, né? Então, o Bitcoin agora pegou e rompeu, inclusive, testou todas as zonas de open interest aqui em cima, tá, galera? Então, acabou rompendo até, inclusive, essas zonas de resistência aqui do open interest, tá? Então, esse é um ponto importante. Só que nessa subida, a gente teve queda do open interest, tá bom? Então, não parece pra mim uma subida muito sustentável pro Bitcoin, ao meu ver, aqui. E também o sentimento aqui, o open interest também tá mostrando pra mim algo perigoso aqui nessa região. Pode acabar de novo deixando de empresa, tá? Na minha opinião aqui, acho que, galera, acabou o rostamento de open interest aqui, o Bitcoin foi liquidar os shorts aqui, tá, pessoal? Continuamos ainda com a funding fee elevada, tá? E pegamos uma liquidez aqui que não tá aparecendo no highblock, mas tava aparecendo aqui, ó, no coin glass, né? Se você não tem o coin glass aqui, se você não usa ainda, aconselho você a usar. Olha como tá amarelinho aqui em cima do coin glass, ele foi lá e exatamente pegasse a liquidez, pessoal. Tanto na Binance aqui como no agregado. Olha só como tem liquidez acima, ele vai lá. Com esse aumento do open interest, forma uma liquidez muito forte. Acima aqui, ele vai lá e pum, dá uma porrada pra cima aqui e acaba liquidando essa galera aí, tá? Por isso que eu falo pra vocês, usem os dois indicadores aí, né? Coin glass também com o highblock, porque o highblock não apareceu essa liquidez muito clara, olhando aqui os sete dias, né? Isso não apareceu no highblock de forma tão explícita aqui, tá? Assim, tão forte que nem que tava no coin glass, né? Então aqui agora tem mais liquidez. No highblock tá mostrando pelo menos mais liquidez nos sete dias. Até aqui a região aqui próximo dos 35 mil, 36 mil e 150, até a zona aqui dos 36 mil e 600, diria, tá, pessoal? Então toda essa zona aqui é liquidez do Bitcoin, tá? Ele poderia buscar. E até tô achando que pode ser mais provável aí, dependendo, né, se acontecer aqui no open interest nesse momento. Olha só, quando a gente tem essa subida do preço, a gente tem uma queda do open interest, exatamente aqui acontecendo. Então o preço sobe, a gente tem uma queda do open interest aqui, tá? Deixa volume, liquida, liquidamos os shorts aqui, né? Basta a gente quase 500 milhões de dólares de compra-mercado, né? Esses dois candles aqui, tá? Com queda do open interest, né? E aqui nessa região, olha só, quando o Bitcoin começa a corrigir, ó, aqui a gente tem aumento do open interest, e quando ele sobe de novo, o open interest cai, tá? Então não tá aparecendo, o open interest não tá dando muita condição pra esse movimento continuar, tá bom? Só que eu não vou tentar shortar o Bitcoin aqui, tá bom, pessoal? Eu acho que é um pouco arriscado tentar shortar o Bitcoin aqui. Se você quiser fazer um short arriscado, mas que tem uma chance um pouco de dar, né, certo? Que eu ainda considero bastante arriscado, só se você tiver experiência, na minha opinião, seria acima aí nesses pontos de liquidez que eu mostrei pra vocês aqui do high block, tá? Daí você poderia arriscar aqui, talvez botar vendas aqui do Bitcoin nessa região, com stop acima dos 36.700 dólares, tá? Daí você poderia arriscar esse short. Mas de novo, é bem arriscado, só faça se você sabe o que tá fazendo. Caso o Bitcoin, ele suba, caso o Bitcoin suba aqui, né, com o open interest subindo junto, pessoal, tá nessa... Subindo de novo aqui, com o open interest subindo, cara, isso é a minha opinião, é um motivo pra você cancelar esse short aí, tá? Porque é bem arriscado, tá bom? Mas eu acredito que, honestamente falando com vocês, tá, pessoal? Eu acho bem pouco provável o Bitcoin fazer esse rompimento pra cima dos 36, assim, romper e continuar subindo lá pra 38, 39, assim, tá? Eu tô achando bem pouco provável. Eu acho que um fator principal aí, que ao meu ver também, é o open interest, né, que também tivemos quedas nessa subida. O open interest está esticado ainda, né, apesar dessas quedas que a gente teve na nossa subida, a gente teve... Tá com o open interest ainda bastante esticado. Total do open interest aqui nesse momento aqui, do Bitcoin, a gente tá somando aqui, todas as corretoras, incluindo a CME, tá? A CME aqui também. A gente tá vendo o open interest do Bitcoin agora em 16,58 bilhões de dólares, tá? E é bastante elevado. Então só a CME aqui agora tem, ó... Tá quase batendo a Binance, hein, pessoal? Quase batendo a Binance em termos de open interest, tá? Então é muito importante que a gente fique de olho na CME. Inclusive ela forma gaps aí direto, né, devido ao fechamento da... A CME fecha no final de semana, tá, pessoal? Então esses gaps geralmente eles são... Podem gerar oportunidades pra gente aí. Posso dar uma olhadinha se tem algum gap formado, mas fiquem de olho no gráfico da CME, tá? O open interest tá muito elevado, tá? Inclusive ele não tá contando ali no agregado das corretoras aqui na análise de sentimento. A gente tem que conseguir agregar também o CME dentro dessa análise aí, porque é muito importante, né? Nessa região aqui, pessoal, tá bem parecido com o que a gente viu aqui acontecendo também. Olha só, esse topinho que o Bitcoin fez aqui, ó. Não tô dizendo que isso aqui vai ser o topo do Bitcoin, tá? Aqui vai ser topo, agora a gente vai corrigir pra... Não, não tô dizendo isso, não sei, tá? Eu quero dizer pra vocês que aqui também a gente teve a mesma coisa, algo parecido acontecendo, ó. A gente teve aqui o Bitcoin, ó. Fez aqui, ó. Fez um topinho aqui na região dos 31.500 mais ou menos, tá? Depois testou uma vez, testou, rompeu a última vez, que fez um falso rompimento, ó. Esse falso rompimento, depois corrigiu. Então, o que que eu estou de olho aqui agora, né? Olha só, inclusive pra desenhar um canalzinho aqui, ó. Aqui a gente tem, tipo, um canalzinho do Bitcoin também, aqui assim, ó, olha só. Bem parecido com o que a gente tá vendo aqui também, ó. Canalzinho pro Bitcoin aqui também. Então, bem possível o Bitcoin, inclusive aqui, né, testar aqui acima desse topo dos 36.000 dólares, tá? Um certo aumento do Open Interest aqui, ó. O Open Interest deu uma aumentadinha, aumentadinha, aumentou também aqui. Aquele, na verdade, fez um topo mais baixo, né? Mas ele acabou rompendo aqui, deu uma subida grande também aqui. Bem parecido aqui. Na verdade, aqui, inclusive, com o Open Interest mais forte, né? Mas vamos ver como vai ser esse fechamento aqui, na verdade. Ele vai conseguir se manter acima. Aqui a gente tá vendo o RSI, ó, no diário, né? Bem parecido também, ó. Esticado aqui também, esticado, tá? Só um ponto de atenção. Mas o que que acontece? Se você quiser, né? Ah, não, 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 acho arriscado shortar o Bitcoin aí em cima. Beleza. Muito arriscado shortar. Na minha opinião, a zona mais importante que eu tô de olho aqui, Bitcoin agora, na minha opinião, é a zona dos 35, 34.500 dólares, tá, pessoal? Porque é a zona que a gente achou um Open Interest abaixo formado. Então, o Bitcoin deixou uma zona de Open Interest abaixo aqui, né? Criou essa zona de Open Interest aqui, mais uma zona a mais aqui, ó. Próximo dos 34.000 dólares. Por aqui, se não me engano, foi por aqui. Aqui até a região dos 34.000 dólares aqui, mais ou menos. Então, eu vi esquendo formando aqui, né? Então, se começar a perder os 34.500, essa região aqui, pessoal, tá? Na minha opinião, vai ser bem dramático. Acredito que grande chance do Bitcoin perder os 34.000 dólares, tá? Não segurar aqui nessa zona, tá bom? Então, se eu tivesse que apostar aqui no Bitcoin, pessoal, o que que eu acredito que vai acontecer, tá? Não tô dizendo pra você fazer, operar o Bitcoin assim, mas eu acredito que o mais provável que vai acontecer é o Bitcoin testar os 36.000 dólares aqui pra cima pra pegar lá, testar de novo os 34.500 e, enfim, tá? Eu acho que é o mais provável de acontecer, tá bom? Então, essas ordenzinhas aqui, na minha opinião, apesar de ter muita pressão vendedora aqui, tá? Entrando ordens aqui pro Bitcoin, isso aqui não segura. Já vi várias vezes isso aqui acontecendo, tá? Olha onde o Bitcoin vai pegar esses embalances aqui, ó. Ele vai exatamente pegar o embalances de uma hora de venda aqui, ó. Então, essa aqui é uma boa zona pra o Bitcoin buscar e testar vendas. Então, quando você estiver operando, quiser entrar numa posição, sempre olhem esses embalances aqui de venda e compra, tá? Numa hora e quatro horas. Numa hora, tínhamos embalances de venda. É interessante pra quem tá em long realizar uma parcial ou quem quiser entrar numa operação de short, digamos assim, pode ser uma região interessante pra shortar o Bitcoin, tá? A dominância tá aqui nessa região aqui agora, testando o topinho anterior, né, pessoal? Acho que a dominância, tem que ver se ela começa a perder muito essa região aqui próximo e testar de novo essa região com 51%, vai ser perigoso, tá, pro Bitcoin. Mas a subidinha que ele fez ontem foi com a dominância subindo, tá? Inclusive, o Ethereum BTC deu uma corrigida ontem aqui. O Ethereum BTC, considero até saudável aqui, tá? Ele corrigiu. Mas essa zona aqui agora, tem que ficar de olho. Eu acho que vai ser difícil o Ethereum BTC perder isso aqui tão fácil, tá? Eu acho que esse tem, inclusive, o suporte aqui pro Ethereum. Eu acho que o Ethereum vai performar melhor que o Bitcoin. Contudo, tem que ver com essa correção. Se o Bitcoin vier com uma correção forte aí, não sei se o Ethereum segura também, né? Mas acho que o Ethereum pode corrigir menos que o Bitcoin, tá bom? Na minha opinião. Se o Ethereum, se o Bitcoin corrigir, eu acho que o Ethereum corrigir menos aí, tá? Porque ele tá bem sobrevendido aqui, né? Diário. Essa zona aqui vai ser bem difícil de perder, na minha opinião, tá bom? Por que não aí poderia, inclusive, fazer aqui, ó, cerca de 20% em relação ao Bitcoin, tá? De 10% a 20% o Ethereum deve valorizar em relação ao Bitcoin, no curto prazo, tá? O Ethereum, eu acho que é a mesma coisa que falei pra vocês ontem, né? Eu não vou estar tão interessado em querer me expor o Ethereum nessa região que ele está. Ele segurou bem aqui nessas zonas de open interest que eu mostrei pra vocês ontem, né? Assim, não gosto de comprar o Ethereum, assim, muito chicado, tá? Eu esperaria uma correção nessas zonas de liquidez abaixo que eu mostrei pra vocês ontem, tá? Quem não assistiu o vídeo de ontem, tá? Então, eu tô com ordens aqui posicionadas pra comprar o Ethereum caso ele venha pra cá, tá? Se ele vier pra cá, se ele corrigir, por exemplo, aqui mais... Se ele corrigir quanto aqui, ó? Corrigir mais 7%, mais ou menos, tá? 7% a 8%, eu vou estar interessado em comprar o Ethereum, tá? Acho que aqui eu vou estar interessado em comprar, mas também não estou vendendo o Ethereum aqui nessa região, tá? Acho que tá muito arriscado fazer ele shortar o Ethereum aqui. Vou olhar aqui nos 7 dias, então, a liquidez do Ethereum, onde que tá? Tem liquidez em cima e embaixo do Ethereum, tá? Interessante, né? Ó, liquidez em cima e embaixo, ó, aqui, cara. Olha só como tem liquidez em cima, até essa região aqui de 1960, e depois embaixo aqui dos 1.820, tá? Mais ou menos, tá? Até essa zona aqui dos 1.770, por aqui, tem liquidez. Muita liquidez aqui nessa região dos 1.960, tá? Até a região dos 2.000 dólares aqui, é bem possível o Ethereum testar próximo dos 2.000 dólares. E abaixo aqui a gente tem liquidez na região dos 1.730, por aqui, tá? Até aqui, ó. Então, aqui seria uma boa ideia pra comprar o Ethereum aqui, na minha opinião, tá? Mas acho que eu tô achando, pessoal, que o Ethereum vai acabar pegando essa região aqui dos 1.960 e vai ficar de fora, tá? Então, se você tá aí no long, comprado no Ethereum, acho que é uma boa tentar aqui avaliar, de fazer uma boa parcial nessa zona de liquidez aqui do Ethereum em 1.960, dólares por unidade. Olha como tem balance aqui, pessoal, de 4 horas aqui, né? Muita coisa, tá? Então, pra mim, aqui é tudo alvo pra o Ethereum buscar, ó. Pra vender aqui nessas regiões. Então, acho que é bem provável o Ethereum fazer esse movimento. Então, assim, tô vendo se ele voltar pra cá, pra partir daqui, eu vou estar interessado em comprar o Ethereum, tá? Se ele voltar antes de buscar isso aqui, ele voltar pra esse patamar aqui dos 1.960, eu vou estar de olho pra comprar o Ethereum sem pensar, tá bom? Aqui eu não tô muito animado pra comprar, não, tá? Acho que tá esticado. Tem bastante ordem também entrando aqui, ó. Tem até ordem, bastante ordem abaixo também, né? De jeito que tem mais ordem abaixo aqui, ó, nessas regiões, do que acima, tá, pessoal? Então, assim, aqui por aqui, nessa zona pode ser interessante pra tentar comprar o Ethereum, tá? A gente vai ter um bom risco retorno aqui pra comprar. Pessoal, pediu a Maker, né? Então, vamos dar a linha da Maker, então? Tá testando uma zona aqui de volume e open interest aqui, né? Pode ver aqui nessa região aqui, ó, pessoal, de cara, tá? Olha só aqui, open interest aqui, ó. É, open interest, volume. Aqui, ela não deixou muito volume nesse topo aqui. Então, ela rompeu aqui também, não deixou tanto volume. Corrigiu com open interest caindo também, tá? Então, pra mim, na minha opinião, ela tá já, de cara, eu acho que ela tá bullish. Tá numa zona interessante aí, tá? Eu estaria mais interessado pra comprar ela do que tentar fazer outra coisa aqui, do que shortar. E essa é a primeira visão que eu tenho aqui da Maker. Vocês entenderam o que eu quero dizer aqui, né? Olha só, a gente tem... Cara, você tem que olhar o seguinte, ó. Tem volume, tem open interest abaixo, tem volume abaixo, beleza, tem. Opa, então aqui, essa região aqui vai ser suporte, ó. Isso aqui vai ter tudo suporte pra ela, ó. Então, testar essas zonas aqui de novo, provavelmente, ela pode continuar esse movimento aqui. Ela vai ter dificuldade de romper essas regiões aqui, tá? É, de cara eu vejo isso. Tem volume também, né? Aqui, a gente não teve tanto volume, ó. Nossa, ela não teve tanto volume, não teve tanto open interest, então ela não fez um falso rompimento aqui, ó. Porque ela subiu sem, ela subiu sem o open interest acompanhar. Olha só como o open interest não acompanha a subida do preço aqui, ó. Deixou um topinho. Nesse candlezinho aqui, inclusive, quando ele voltou pra cá, aqui, na minha opinião, seria ter sido um bom short aqui, ó. Teria sido um bom short aqui nessa região aqui, ó. Ela voltou pra dentro desse range aqui. Então, aqui teria sido um shortzinho interessante até pra make. Um short curto, né? Porque aqui já tá em uma zona de suporte, na minha opinião. Então, de novo, ela tá caindo aqui, pessoal. Corrigindo com o open interest, corrigindo também, tá? Então, um bom sinal. Não se preocupe muito com o long short ratio. Acho que não é um problema aqui, tá? O long short ratio, inclusive, ele tá baixo ainda. A funny fee é um problema, né? A funny fee predicted tá realmente alta aqui. Deixou também um open interest acima. E olha só, a gente tem o suporte aqui dela. Tem exatamente o que tem o suporte, né? Essa região dos 12,37 aqui, mais ou menos, né? 12,40 aqui, desculpa. 1.240, né? Dólares por unidade. Vai ser um suporte bom pra ela, tá? Na minha opinião. Então, eu até diria que pode ser uma zona interessante pra querer comprar aqui a Maker, tá? 12,40 aqui, na minha opinião. Uma parcial aqui, tá? Tem que fazer uma parcial aqui nos 13,30, tá? Então, pode ser uma compra interessante aqui. Vai fazer parcial aqui e tentar ver se consegue segurar, né? Porque, realmente, se começar a perder aqui, pessoal, na minha opinião, começar a perder essas regiões aqui, vai ficar dramático, na minha opinião, tá? Começar a perder aqui os 11,40 aqui, né? 1.140 por unidade. Só pedir mais ou menos 8% aqui, né? Começar a voltar pra dentro desse rendezinho aqui, pra mim, já acho muito complicado, tá? Aqui que é o suporte mesmo, né? Aqui tem um suporte legal. É, cara, eu acho que uma compra interessante da Maker seria isso aqui, tá? Na minha opinião, essa região, os 12,240 aqui, pode ser interessante comprar. Olha só, olha essa liquidez aqui em cima chamando, hein? Olha essa liquidez em cima chamando. Pra mim, é a tração do preço, tá? O preço vai ser traído pra aquela região ali, tá? Então, tem muita liquidez aqui em cima, tá? Dos 13.380, tá? É um bom sinal. Então, nos 7 dias, cara, às vezes tem liquidez, mais liquidez abaixo aqui. É, pegando muita liquidez aí, tá? Eu diria que até seria interessante se expor aí. É, se perder os 1.140 aqui, pessoal. É, daí eu botaria stop abaixo desses pontos de liquidez aqui, tá? É, cara, eu farei uma compra por aqui, ó, tá? Tentaria comprar por aqui a Maker. Já tem essa liquidez aqui, bem impressionante, aqui nos 1.200, 1.380 aqui, tá? Então, tá bem interessante a Maker mesmo. Pode puxar também aqui, ó, no Trade Light. Tem uns embalances de 4 horas aqui embaixo, ó. É, na verdade, essa liquidez, é, a liquidez ficou bem curta aqui, né? Quando 1.380 foi a liquidez, né? Então, acho que poderia ser uma compra aqui, eu diria que poderia ser uma compra aqui por aqui, pessoal. 1.240 por aqui, ó, tá? A gente tem esse embalance aqui de 4 horas. Ou se você quiser comprar aqui numa possível correçãozinha, tenta comprar o stop lá abaixo dos 1.140, tá? Acho que pode ser uma boa ideia. Temos todos esses embalances aqui pra pegar e buscar, ó, tá? Então, ela poderia subir aqui, toda essa embalance aqui poderia subir 5%, né? 6%. Então, essa liquidez é verdade, tá? Só pra, só pra corrigir pra vocês aqui, essa liquidez, ela é curta, né? A liquidez aqui de 1.380 aqui é uma liquidez curta, né? Seria pra buscar, voltando no gráfico aqui, 1.380. Essa ali é bem pouco aqui, seria mais ou menos por aqui, né? Não tem tanta liquidez lá em cima no último topo, né? A gente tem os embalances, inclusive, né? Temos os embalances também, né? É, eu tenho que cuidar o seguinte, ó. Se ela pegar isso aqui, se ela pegar essa liquidez aqui, pessoal, tá? Começar a romper isso aqui pra baixo, ó. Corte aqui, perder os 1.240 aqui, mais ou menos, né? Aí fica complicado. Mas tem essa liquidez em cima pra ela buscar, tá? Então, acho que quem tá em long aí, mantém esse long. E tem que calcular um risco retorno aí. Mas eu acho que, pra mim aqui, na verdade, vale a pena se expor nessas regiões aqui, ó. Solana. Solana, na minha opinião... Olha só, vamos lá, Solana. Solana tá interessante. Ó, Solana fez o que eu falei pra vocês aqui por enquanto, ó. Ela fez o rompimento desse triângulo. Pegou uma zona de liquidez aqui nos 44. Eu comentei pra vocês se fazer essa zona de liquidez, tá? Olha só. Tem uma subidinha no open interest aqui, tá? Esse aqui é um sinal realmente... O open interest subiu nessa subidinha aqui, tá? Então, realmente, isso aqui é um probleminha desse meu short aqui, tá bom? Ela subiu de leve aqui o open interest. A Solana. No gráfico semanal aqui, se eu falei, é o gráfico mais tempo. Ela tá aqui testando um canalzinho, o topo do canal, tá? Um canal que eu tô de olho aqui agora. Então, ela tá bem próximo de um topo, na minha opinião aí, tá? Inclusive, olha só como ela sobe aqui, ó. Ela sobe aqui, ó, com queda no open interest aqui, tá? Então, não tá muito sustentável essa subida aqui total da Solana, tá? Então, tá bem próximo de um topo. Ó, pegou a liquidez aí em cima. Ó, pegou a liquidez aqui, pessoal. Ó, liquidezinha que ela pegando aqui, ó. E tem liquidez aqui abaixo, no 36, lá pra baixo também, tá? Então, aí, na minha opinião, a Solana aí, bem provável de fazer, tá? Um topinho, tá? Pegando a última liquidez, a gente fazer uma correçãozinha aí, tá? É isso. 1,49, não tem muita ordem em cima aqui, não, né? Não tem muita ordem pesada aqui em cima dela. A única coisa que me deixa um pouquinho preocupada com a Solana aqui nesse meu short é o seguinte, ó. É essa subidinha no open interest aqui, tá? Coisa me deixa um pouquinho preocupada. Se tivesse queda no open interest aqui ainda, nossa, seria lindo, tá? Mas tá me parecendo que ela vai ser difícil ela romper esse... É, em cima eu não tô vendo liquidez pra ela aqui em cima, né? Muito em cima aqui, não tô vendo muita liquidez não, tá, pessoal? Open interest caindo ali também. Em 7 dias você tem um pouquinho aqui, né? Nessas regiões aqui. Mas ainda assim não rompe esse topo aqui, ó. Tá? Roupa dos 47, tá? Não sei se vai ser tarefa fácil romper esse topo aqui, tá? Aqui, ó. De uma semana, muita liquidez abaixo aqui, ó. Muita liquidez acima aqui pra ela, né? Também próximo do topo, tá, pessoal? Então, gerencia aí o risco de vocês, né? Se você tá em long, é bom ponto pra realizar uma boa parcial aí. Mas acho que vai ser difícil ela romper aí a zona dos 48 dólares aí, tá? Acho que vai ser um pouco difícil, pessoal. Mais provável ela voltar próximo pro 39 aí, né? Então a Solana tá bem próximo do topo aí, tá? Solana, Maker, a Link. A Link eu comentei e acho que conto pra vocês, né? Acho que a Link eu vou esperar ela corrigir, tá? A Link eu tô esperando ela corrigir. Vai fazer uma compra nela. Meu Deus. Nem pensa em corrigir, nem quer corrigir a Link não, hein? Não quer saber de corrigir, cara. Mas beleza. Eu não vou querer pular no meio, entendeu? Não sou maluco de ficar pulando no meio aqui, cara. Não adianta você... Ah, tá subindo, eu vou comprar. Porra, é assim que você perde dinheiro no mercado, né? Você tem que ter paciência pra esperar o momento, né? Eu acho que não é uma boa ideia sair pulando na Link aqui não, tá? Mas ela tá bullish, a Link. Aqui, ó. Só volume, Open Interest, tá? Tá bullish. Tinha uma galerinha presa aqui. Então essa galera que ficou presa aqui embaixo, ó. O preço vai subir. Vai continuar subindo aqui, ó. Até liquidar essa galera. Imagina que você... Você tem um pouquinho de mercado. Como que funciona? O preço formou Open Interest aqui. A volume. Muita gente acabou entrando em operações aqui. Abrindo contratos, tá? Longs e shorts, beleza? O preço se afasta. O preço se afasta dessa zona de Open Interest. Se afastou aqui, ó. Quando ele volta, essa galera que ficou presa, ela acaba comprando, né? Só que acabou vendendo o Link. O cara tentou vender o Link aqui, ó. Vendeu o Link por aqui. Ficou preso. A galera que não fechou a operação, que não fechou o seu trade aqui, que tá embaixo d'água, o preço vai continuar subindo, subindo até liquidar eles. É assim que o mercado funciona. Você tá preso em uma operação e o seu ponto de liquidação tá por aqui, por exemplo. Ah, meu ponto de liquidação tá por aqui. É bem provável que a altcoin ou o ativo vai subir até te liquidar. Então é importante você se dar conta o quanto antes, com o trader, você assumir o prejuízo o quanto antes. Muitas vezes eu faço isso. Eu vejo que eu tô errado. Opa, estou errado. Eu vou assumir o prejuízo. O prejuízo vai ser, sei lá, 100 dólares, 200 dólares de prejuízo. Melhor do que perder 600, 800 dólares, entendeu? Eu acho que isso é importante. Aqui o pessoal, muita gente não assumiu o seu prejuízo. Ficou preso e o preço vai subir pra liquidar essa galera aqui. Eu vou esperar o Link, na verdade, voltar a testar isso aqui. Agora foi um pouquinho complicado, né? Se ela voltar a testar rápido aqui, seria uma boa compra, né? Agora tá um pouquinho difícil. Eu tô vendo muita liquidez pra ela acima, não, tá? Se ela voltasse aqui pros 10, 11 dólares aqui, fica interessante pra comprar, né? Eu acho que assim, se ela achar um volume legal ali, um volume forte, uma queda no Pinterest grande com uma subida do preço aí, né? A gente pode ter até um topinho na Link, tá? Mas por enquanto eu não tô vendo nada aí de topo pra ela. Vem pensar em shortar a Link, tá? Beleza, caras? Então eu acho que é isso que eu tenho pra vocês aqui na análise de hoje, tá? Se você gostou aí da análise, não esqueça de deixar esse likezinho pra apoiar, que é muito importante mesmo. Então, dependendo da movimentação do preço do Bitcoin aí e do mercado, eu volto aqui no YouTube, acho que pode ser um dia interessante. Hoje, amanhã vai ser um dia interessante, vai ter o Paulo comentando aí. Vou vir assistir agora a fala dele aí, tá? Enquanto eu preparo aqui, preparo pra sair pro almoço. E daí volto dependendo aqui da movimentação do preço pra vocês, beleza? Então, se você tem uma boa quarta-feira, a gente se vê. Um abraço, valeu! Um abraço, valeu!